Bom dia pessoal, meu nome é Marcos, hoje eu vou falar um pouco sobre este Corsa que aparece para vocês. Gravo um vídeo aqui devido a um pedido do meu amigo Rafael Trindade, que me abriu espaço no canal e pediu para eu compartilhar algum conteúdo sobre meus carros. Antigamente, quando ele morava ainda no Rio Grande do Sul, ele conhecia os carros, ele fazia algum conteúdo com eles também. Mas agora devido a distância, ficou mais difícil para ele acompanhar e também ver o que a gente tenta preservar aí na garagem. Já peço desculpas aí se alguém achar o vídeo um pouco estranho ou as pausas, às vezes eu falo muito an, às vezes eu acabo esquecendo o que eu vou falar e tal. Não tenho muita prática nessa área, mas tenho a vontade de compartilhar com vocês aí um pouco da garagem e da história desses carros. Alguns carros que eu tenho, carros que eu já tive, o Rafa já postou alguns vídeos antigos de outros carros. E, enfim, compartilhar essa pira em comum aí que a gente tem pelos carros e principalmente por GM. Certo? Então, hoje eu trago para vocês um Corsa. Um Corsa Sedan GL 9797, branco Mahler, motor 1.6. Aparentemente um Corsa comum, né, que se via até bastante há não muito tempo atrás, dependendo da cidade ainda se vê. Mas esse carro tem alguns detalhes ali que tornam ele mais interessante que os demais. E também foi por esses detalhes que eu acabei adquirindo ele. O detalhe que mais me chamou a atenção nesse carro, e quando me ofereceram ele, eu achei diferente, né, e tal. É um pouco mais raro. Mas, na verdade, quando eu andei nele é que eu me apaixonei e falei, pô, vou ter que pegar esse carro. Que é este aqui, ó. Ele tem o câmbio automático de quatro marchas, né. Antes de dirigir esse carro, eu achava até que esse câmbio era bem arcaico, né. Eu tinha uma impressão que o carro ia dar solavancos, que as trocas iam ser demoradas. Mas, na verdade, ele me surpreendeu bastante. As trocas são suaves. Ele troca de marcha. Ele tem até dois modos, né. Aqui ele tem o modo convencional. Ele ainda tem o modo Sport. Então, ao ligar esse botãozinho ali, ó, que aparece no painel S e S, ele já aumenta o giro das trocas e o carro já fica priorizando o desempenho, não o consumo. Não é aquele grande desempenho, mas é notável a diferença quando eu aperto o S. O outro detalhe que me fez comprar esse carro está ali no painel, na quilometragem. 58.209 quilômetros neste momento. O carro é muito bonito internamente. Pouquíssimos detalhes a corrigir. Olhem a ranhura da direção, perfeita, sem desgaste. Estofados, perfeito, manopla de câmbio. Claro, tem seus detalhes a corrigir, como aqui. Eu já tive, até tem vídeo no canal do Rafa, aqui se tu procurar é Corso Wagon mais nova do Brasil. Eu tive uma Corso Wagon com 19 mil quilômetros, vendi ela há uns três anos atrás. E era um carro zero, tinha cheiro de novo ainda. E ele tinha ainda, já tinha a maçaneta assim, da mesma forma, né? Então é um câncerzinho de Corsa mesmo. Aqui tem um puidinho. O que também chama atenção nesse carro? O que ele tem de opcional? Direção hidráulica, ele tem o trio elétrico, então tem espelhos elétricos e todas as portas com vidro elétrico e trava elétrica. Ele tem o câmbio automático. Ele não tem ar-condicionado. Então tu imagina, né? Tu tem um carro ali com vários opcionais, praticamente completo e sem o ar. O famoso completo menos ar. Que é algo praticamente impensável pra hoje, né? Que é a que vai... Nem vende hoje, eu acho, um carro no condicionário sem ar e sem direção hidráulica. A Corso Wagon que eu tive, essa GLS, ela... Ela era uma GLS com direção hidráulica e com ar-condicionado. Mas não tinha espelho elétrico, não tinha vidro elétrico, só tinha trava elétrica. Então todos os vidros eram manivela e os espelhos também. Então os únicos opcionais dela eram trava elétrica, direção hidráulica e ar-condicionado. Basicamente, naquela época tu podia fazer uma salada de opcionais, né? Montar o carro exatamente do jeito que tu gostaria que ele fosse. O que esse carro precisa ainda? Ali, as duas portas estão com esse desgaste. E ele precisa de uma detalhada, né? Eu comprei esse carro, acabei não fazendo muita coisa nele. Eu me mudei até. Atualmente eu moro a 500km de onde eu deixo alguns carros. Ele tem bastante sujeira encrostada, assim, né? Acho que o antigo dono não era muito fã de lavar ele. Então esse carro precisa de uma detalhada para ficar bem apresentável, bem mais apresentável, né? Infelizmente ele não tem manual, mas olha que curioso. O antigo dono dele era senhor de idade e ele anotava. Troca de óleo, gasolina. Ó, o último abastecimento que ele tem anotado é 57.853. O carro hoje está com 5809, então praticamente 360km de diferença. Ó, troca de pneus 56.950 em 27 de setembro de 2022. Estou gravando o vídeo hoje, é 15 de abril de 24. Então em quase dois anos o carro rodou 1.300km, é isso? Então, realmente é um carro aí que ficou muito tempo parado, né? Outra coisa diferente nele, que eu nunca tinha visto, né? A gente sabe que os GMs modelo 96, eles tinham um adesivo de check no lado esquerdo, né? Somente 96 saiu isso. Esse aqui, ele tem um adesivo grande e bem no meio. Eu acho que é algo do caminho automático, porque eu nunca tinha visto, nem lido sobre, né? Ó, ele tem todos os adesivos ainda. E esse grandão bem no meio. Esse carro, tem algumas correções para fazer nele. Então, ele está com calotas de GL, mas do GL até 96. Em 97 mudou as calotas, né? Até eu tinha essas calotas guardadas. Quando eu comprei ele, ele estava com rodas de Corsa Millennium, Corsa Classic, a partir de 2000. Então, essas eu achei que casa melhor com ele, até achava que eram as calotas dele. Mas depois, conversando com o meu amigo Gustavo, e também vendo o material de época, a gente viu que em 97, ele mudou para estas calotas aqui. São as mesmas do Corsa Super. Essas aqui, estão precisando de restauração para botar neles. Nele. Ó, branco Maher. Esse carro, ele nunca teve rádio. Ó. Tem a espera, mas nunca teve a alto-falante instalada. Tanto nas... Aqui no porta-mala, quanto nas portas dianteiras. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas olha só. Dá para ver, inclusive, o plástico. Já tem o plástico da afirmação interna, sem furo, né? O carro é uma delícia de andar. É muito bom de andar. Como eu disse, troca suaves. Ele troca... Em uma rotação bem baixa, né? Priorizando o consumo. Olha. O forro dele, o nível do carro. Uma coisa que eu lembro que o Rafa frisou bem no vídeo da Corsa Wagon. Era essa entrada de porta-malas, né? Que lá na Corsa Wagon não tinha um risquinho. Ó. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Está precisando de uma limpeza. Mas tirando isso... É perfeito. Olha a forração interna. Olha. Enfim, é um carro bem legal mesmo. Tive que comprar ele. Não resisti. Ainda mais essa cor branco Mahler. Achei diferente, né? Não se vê muitos... Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul eu não via muitos desses Corsas branco. Se vê bastante verde. Verde oeste. Verde regata. Cinza, né? Prata Rue. Mas branco Mahler eu não via muitos. Pelo menos não. Desse modelo... Antes do Classic. Então é isso. Se tu ficou com alguma dúvida. Daqui a pouco que tu tem um Corsa. Quer saber algum detalhe aí pra... Pra gabaritar o teu Corsa. Pode perguntar aí nos comentários. Que eu tento ajudar. Usando esse como referência, né? Se tu ficou interessado aí também... Conhecer um pouco mais os carros que eu tenho. Os carros que eu tive. Procura no Instagram. Placaí. Placaí, underline, né? Ali tem alguns dos... Das minhas histórias com o carro, né? Depois eu vou comprar... Vou comprar... Vou contar daquele ali. Que é o carro que praticamente... Me... Despertou o interesse por carros. Esse carro foi... Zero quilômetro do meu pai em 95. E eu resgatei ele. 27 anos depois. Mas enfim. Esse vídeo é deste rapaz aqui. Com essa imagem... Me despeço. Até mais. Até mais.